Fala aí gente, se inscreve nesse canal e aperta a sininho que tá aqui embaixo. Hoje eu vou mudar meu nome do Instagram. É, agora o meu nome vai ser goreiro ou zagueiro? Porque eu treino no gol e na linha. É. A gente vai fazer hoje treinamentos. Treinamentos. Sabe com a mão mesmo? É, e a gente podia colocar os cones, que são a galera, né? Os cones. É, só primeiro eu vou terminar a defesa e depois de... Certo, vamo lá. Depois... Tá, vamo lá. Sempre eu sou mais afim de, olha, sou mais afim de defender do que tocar. Certo. Ele deu um chutão aqui pra... Uau, foi assim. Vamo lá, não dói o pé não, filho? Não dói não, a outra que dói. Tá, vamo lá. Vamo lá. Tchau, 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 tchau. Obrigado.